O governador Wellington Dias e a equipe que esteve nos Estados Unidos já está de volta ao Brasil. Wellington Dias encontra-se hoje no Distrito Federal, foi a capital tratar de assuntos de interesse do Estado. Aqui em Teresina, o secretário de governo Merlong Solano fez uma avaliação positiva da viagem do governador aos Estados Unidos. Falou também sobre a decisão do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, de afastar das futuras CPIs parlamentares do PT. Um balanço muito positivo, ele teve encontros com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, além da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. No caso do Banco Mundial, acompanhando a tramitação das operações de créditos que somadas totalizam 960 milhões de reais. Já aprovado na área técnica, agora está tramitando no Ministério do Planejamento e na Presidência da República. Em seguida, volta para a decisão final do banco, pelos diretores, pela diretoria central. Mas a área técnica já aprovou com a saída do nosso governador Wellington Dias. Além do Banco Mundial, onde ele acompanhou também uma operação de crédito da Eletrobras, no valor de 115 milhões de dólares, para ampliar esse programa de erradicação das gambiarras, que já está em andamento. Mas está em andamento aqui na Grande Teresina. Nós queremos levar para todo o estado do Piauí. Também teve sinalização positiva para esse empréstimo. A atitude do Eduardo Cunha não me surpreende. Nos 45 dias em que eu passei na Câmara Federal, como deputado, vi a sua postura autoritária. De colocar no plenário matérias, inclusive sobre o Código Penal, com um relator nomeado em plenário. Uma atitude altamente autoritária, desrespeitando a tramitação da casa. E tudo o que ele tem feito tem sido no sentido de procurar isolar o Partido dos Trabalhadores. Procurar, quem sabe, destruir o Partido dos Trabalhadores, retirar-o da legalidade. De modo que é mais uma tentativa autoritária de fazer CPIs apenas para confirmar aquilo que eles querem que seja confirmado.